Antes de começar a tratar dos nossos dois assuntos do dia, que são a crise financeira internacional e a possível renacionalização da Petrobras, eu queria dar dois recados para vocês que estão nos assistindo. Contribua com Outras Palavras. Outras Palavras realiza um esforço de narração, de interpretação e de debate dos grandes sistemas nacionais e internacionais e faz tudo isso gratuitamente. Não existe paywall, não existe barreira monetária à leitura dos nossos textos. Mas nós temos despesas, os nossos boletos chegam no final do mês, os boletos da redação, os boletos do nosso espaço da internet, os boletos de aluguel, os boletos de logística do site. Nós dependemos dos leitores para cumprir essas despesas, para pagar os boletos de dia, para pagar os salários em dia. Nós temos um sistema, Outras Palavras foi pioneiro nisso, um sistema chamado Outros 500, por meio dos quais os leitores podem contribuir com quantias mensais, módicas, a partir de 15 reais. Se você puder contribuir com a partir de 30, é melhor. Existem contrapartidas. Outras Palavras criou em torno desse programa Outros 500 uma pequena rede de economia da cultura e economia solidária. Então nós fazemos, funciona assim, é uma triangulação, nós fazemos publicidade gratuita de algumas publicações, editoras, casas de espetáculo, teatros, cursos e esses anunciantes não pagam monetariamente, mas eles nos oferecem contrapartidas. São descontos, gratuidades em livros, em shows, em espetáculos, em entrepostos de comida orgânica, isso que a gente recebe em contrapartida é distribuído com quem apoia o Outros 500. Então eu faço um apelo para que você adira também e o Ralf está sugerindo aqui, Ralf, como vai que a gente module a sonoplastia subindo para facilitar os espectadores. Ele está dizendo que é imperioso a gente fazer isso. O som está baixo, aparentemente, mas o Lucas aqui que coordena esse programa vai agir rapidamente para resolver. Se você puder dizer, Ralf, se melhorou, é ótimo. O segundo recado é que você... Nós temos uma relação de amor e ódio com as redes sociais. Nós não gostamos da feição que elas assumem, nem dos conteúdos, da maior parte dos conteúdos que circulam nelas, mas nós precisamos disputá-las. Então nós estamos aqui firmes no YouTube, em outras redes, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, mas estamos falando especialmente aqui do YouTube. Então, curta o nosso canal. Nós estamos produzindo vídeos praticamente todos os dias. É bom que você fique sabendo. Aperte o sininho, que o sininho vai te informar assim que os nossos programas começarem. Chega de recado. Vamos começar os temas de hoje. Primeiro tema é a crise bancária internacional. Outras palavras... A revista Economist, aliás, nós vamos mostrar aqui ao meu lado. A revista Economist publicou ontem um texto muito interessante mostrando a atualidade da crise bancária que começou exatamente há 16 dias pelo Silicon Valley Bank, nos Estados Unidos. Essa matéria, não é uma reportagem, mas é uma análise, essa matéria relaciona a crise bancária com um possível creche econômico. Esse tema é importantíssimo porque nós vivemos há muito tempo, desde 2008, principalmente, num sistema financeiro que é cada vez mais instável. Ele é muito concentrador de riqueza. Ele promove a desigualdade e o enriquecimento dos bilionários, mas ele é, ao mesmo tempo, um sistema muito cheio de vulnerabilidades. É isso que a gente vai analisar aqui nos próximos minutos. Discutindo, inclusive, o que esses fatos novos, o contexto, o nosso programa, começa sempre a partir dos fatos concretos, da realidade concreta. O que os fatos novos, que são a crise dos bancos norte-americanos, teve o Silicon Valley Bank, teve o Signature Bank, em seguida essa crise se alastrou para a Europa, o Credit Suisse quebrou, o Deutsche Bank da Alemanha, o Credit Suisse, uma das instituições bancárias mais renomadas, uma instituição financeira sistemicamente imprescindível, quebrou o Deutsche Bank, que está ameaçado de quebrar. Os governos, a gente pode colocar o segundo slide aqui, que é o texto do Outras Palavras, que há duas semanas apresentou, contou a história de fogo no sistema bancário. Então, essa crise está sendo resolvida, mais uma vez, da mesma forma que os estados a estão resolvendo, principalmente os estados ocidentais mais ricos, estão resolvendo essa crise desde 2008. No caso dos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, socorreu, resgatou, no pior sentido, o Silicon Valley Bank, com uma intervenção que quebrou um tabu. Nos Estados Unidos, existem dispositivos legais que obrigam o Estado norte-americano a garantir os depósitos bancários até 250 mil dólares. 250 mil dólares, 1 milhão e 250 mil reais, está garantido por lei. Quando quebrou o Silicon Valley Bank, o Federal Reserve e o Banco Central dos Estados Unidos quebrou essa regra e assegurou que garantiria todos os depósitos bancários. Isso é importantíssimo, foi importantíssimo no caso deles, porque a grande maioria dos clientes do Silicon Valley Bank são startups muito ricas, gente que tinha muito dinheiro depositado, gente que em condições normais teria perdido o seu dinheiro e o Federal Reserve e o Banco Central dos Estados Unidos correu para salvá-los. No caso da Suíça, foi diferente. O crédito suíço foi vendido para o... esqueci o nome do Banco Suíço... UBS, para a União dos Bancos Suíços, com a intervenção do Estado Suíço, do Banco Central Suíço ou do Banco da Suíça, que chama lá, que o socorreu com 200 bilhões de francos suíços, 200 bilhões de francos suíços, que equivalem mais ou menos a 200 bilhões de dólares, que são aproximadamente 25% do PIB da Suíça. Isso já levanta uma questão de onde vem esse dinheiro? Será que é um dinheiro? Essa questão que surge sempre que a gente quer ou propõe a transformação social por meio dos serviços públicos. Ah, mas de onde vai vir o dinheiro para segurar o saneamento básico para todos? Ah, mas de onde vai vir o dinheiro para construir, para reconstruir as ferrovias brasileiras? Ah, mas de onde vai vir o dinheiro para fazer a transição energética? Sempre o pensamento neoliberal levanta essas questões. Ah, mas de onde vai vir o dinheiro para salvar o Banco Credito Suíço e para promover a compra dele altamente subsidiada pelo Estado Suíço, pelo UBS, pela União dos Bancos Suíços? Esse dinheiro não veio do orçamento da Suíça, esse dinheiro foi emitido, esse dinheiro foi impresso, impresso não, porque o dinheiro não é mais impresso, mas os sinais eletrônicos referentes a 200 bilhões de dólares foram criados do nada pelo Banco Central Suíço e vão passar a compor a dívida pública da Suíça. Isso nós vamos discutir aqui em outras edições do contexto, em mais detalhes, mas os Estados têm a faculdade de criar dinheiro a partir do nada, tanto para salvar o sistema financeiro, quanto para realizar as necessidades sociais, as necessidades de infraestrutura das populações. No momento, eles fazem a primeira tarefa e deixam escandalosamente de fazer a segunda. Mas, para ir além do fato, esse fato já é importante, porque pouquíssima gente aqui no Brasil falou do papel dos Estados para socorrer esses bancos em uma crise que, como demonstrou a Economist, não está resolvida ainda, não está garantido que a crise não vai se alastrar. A matéria anterior que a gente mostrou, todos os links depois, o programa está estreando hoje, a gente não colocou no ar ainda os links, mas ao final desse programa, uma meia hora depois, eles vão estar aqui todos relacionados nos comentários. Nós temos nove textos, pelo menos importante, esse programa com texto também procura ser sugestão de leitura, procura, cada programa debate um assunto, tem essa conversa nossa, mas, além disso, ele vai procurar apresentar um conjunto de elementos para compreender esse assunto. Pois bem, o segundo elemento dessa crise é o seguinte, como o caráter de intervenção dos Estados em favor do sistema financeiro, ele está criando uma situação em que, veja só, isso tudo começa em 2008, cria uma situação em que os Estados vão sustentando, vão jogando gasolina no fogo, vão inundando de dinheiro, rios de dinheiro para irrigar os mercados financeiros, para impedir uma quebra mais sistêmica, mas isso significa também que são rios de dinheiro financiando a pura especulação. União dos Bancos Suíços, o Credito Suíce, o Silicon Valley Bank, nenhum banco cria riqueza nova. E nós vamos discutir mais para frente aqui, já vou fazer um spoiler. O final desse programa vai ser mostrar, o final desse comentário vai ser mostrar que já existe uma alternativa aos bancos privados. É um texto, continuando o spoiler, um texto do Yanis Varoufakis, que o Outras Palavras vai publicar hoje. Mas o que eu queria frisar aqui é que desde 2008, quando estourou a primeira grande crise do capitalismo, a receita dos capitalistas tem sido dobrar a aposta, tem sido inundar o sistema financeiro com recursos e retirar esses recursos dos sistemas públicos, do estado de bem-estar social. É por isso que há crises cada vez mais graves nos sistemas de bem-estar social, inclusive na Europa. Isso ocorreu em 2008, quando houve trilhões, depois a gente pega os números aqui em outro programa, mas foram alguns trilhões de dólares utilizados pelos bancos centrais dos países ocidentais ricos para salvar o sistema financeiro. Isso prosseguiu depois que os bancos foram salvos por um movimento de quantitative easing, ou seja, os bancos centrais tentando fazer com que a economia que não se recuperava se mantivesse à tona, eles emitiram, isso tem tudo a ver com esse argumento de que não há dinheiro, eles emitiram cerca de 15 trilhões, 15 trilhões de dólares em favor dos credores dos títulos públicos, ou seja, do 0,1% fundamentalmente. Não é só o 0,1%, mas é principalmente o 0,1%. E depois fizeram a mesma coisa na pandemia, porque nas primeiras semanas da pandemia houve um lockdown em muitos países, a economia parou e houve um conjunto de medidas, algumas, para melhorar as condições, para resgatar as pessoas que estavam sem trabalho, mas as medidas principais foram também para abastecer os mercados financeiros. E mal começou essa crise bancária, tem um texto aqui que a gente vai falar, que é crise bancária 3.0. Os estados nacionais estão fazendo essas novas intervenções, que eu relatei aqui um pouquinho atrás, para salvar o sistema financeiro. Isso tudo vai significando o quê? E aí que a gente vai encadear com as possíveis consequências disso. Que os estados cada vez financiam mais o setor especulativo da economia, cada vez financiam menos a produção, tanto produção industrial, quanto produção de serviços, e cada vez financiam menos os serviços públicos. As consequências disso são uma economia que estagnou. Então, você vê a situação. Ótimo, o Lucas acaba de colocar um texto importantíssimo que explica isso. É um texto do Michael Roberts, depois a gente põe o link aqui também. Significa que as taxas de crescimento são medíocres, as condições de vida são declinantes, inclusive nos países que antes foram ricos. E o sistema está vivendo aquilo que alguns autores, como o Michael Roberts, o autor desse texto que você vê aqui, que foi publicado originalmente na Terra Redonda, traduzido pelo nosso excelente colaborador Eleutério Prado. Essa injeção constante de recursos pelos Estados, no capital financeiro, no capitalismo financeiro, criou uma multidão de empresas zumbis. E é aí que a gente vai compreender por que essas crises bancárias são tão perigosas, e por que o aumento das taxas de juros, inclusive nos países ricos, é tão perigoso. Empresas zumbis ou corporações zumbis, como mostra esse texto, são empresas que não têm recursos, que não geram recursos sequer para pagar a sua dívida. Como é que elas não quebram? É porque elas são constantemente reabastecidas por dinheiro que os bancos centrais jogam na ciranda financeira e na qual elas participam. Então, elas acabam recebendo um pouco desses recursos. Esse termo não é novo, não é de outras palavras, não é nem do Michael Roberts. É zumbi corporations. É um fenômeno típico dessa fase do capitalismo que nós estamos vivendo. Mas isso cria o seguinte problema para a gente encadear o raciocínio. As taxas de juros são muito baixas nos países mais ricos. Então, abaixo de 0% reais. Ou seja, a taxa é 3%, 4%, mas a inflação é 6%. Então, a taxa real, você está aplicando recursos e está perdendo. Aqueles que aplicam dinheiro estão perdendo dinheiro. Ainda assim, houve uma elevação muito firme das taxas de juros. As taxas nominais, sem descontar a inflação, eram até pouco tempo zero na União Europeia, zero nos Estados Unidos, zero no Japão. Então, a taxa negativa era 3%, 4%, 5%, 6%. Essas taxas nominais passaram de zero até 5%, num período muito curto. Isso fez com que as corporações zumbis, que estão altíssimamente endividadas, não fossem capazes de suportar nem essa taxa de juros, que é inferior à inflação. isso fez também com que alguns bancos que tinham comprado, isso foi o caso do Silicon Valley Bank, que tinham comprado títulos públicos na época que eles rendiam muito pouco, que eles rendiam 0%, praticamente, eles ficassem micados com esses papéis pouco rentáveis, enquanto que os novos papéis lançados pelos Estados, pelo Federal Reserve, por exemplo, pagam 5%. Então, ninguém quer comprar um título de 0% quando é possível comprar do próprio Banco Central um título de 5%, que vale 5% ao ano. Então, a gente não tem esse slide aqui, mas o Wall Street Journal está chamando essa crise, teve a crise do subprime subprime, lá em 2008, subprime são títulos abaixo dos melhores, esses papéis fodres, diziam. Agora, o Wall Street Journal está chamando essa crise de crise de superprime, porque os papéis que o Silicon Valley Bank tinha, eram papéis, os mais seguros do mundo, são papéis do título, títulos da dívida pública do Tesouro Americano, mas eles se desvalorizaram diante de novos títulos que embutem taxas de juros maiores. Essa foi uma das causas da crise do Silicon Valley Bank. Vamos ver agora um texto do Nouriel Rubini, o economista turco, que previu a crise de 2008, e ele está mostrando um pouco, tanto esse texto aqui, depois a gente põe o link, quanto um texto, ou um outro texto do Michael Robert, sobre a alta das taxas de juros, terapia de choque na economia mundial, vale ler esse texto, quanto um texto mais recente da revista Economist, que são os dois pesadelos dos bancos centrais contemporâneos, você pode aguardar que a gente está colocando os links em seguida. Tereza Tigre estava fazendo um comentário aqui, deixa eu só terminar esse raciocínio, Tereza, depois eu já vou para o seu comentário. Mas, o fato é o seguinte, os bancos centrais, aqui no Brasil a gente nem vai comentar, porque o juro do Banco Central é sabotagem, vai afundar a economia brasileira, nós já discutimos em outros textos e vamos voltar a discutir em outros contextos, em outros programas com texto. Mas, eu estou falando dos bancos centrais dos países mais ricos, a situação deles é a seguinte, eles, que não conhecem outras medidas para enfrentar a inflação, estão achando necessário elevar as taxas de juros. É um mau conselho, é um mau remédio. Outras palavras, já publicou outros textos, inclusive da Ellen Brown, de quem a gente vai falar aqui, mostrando que se for para combater a inflação, há mecanismos muito mais eficazes e socialmente justos, mas, o receituário neoliberal, que é seguido pelos bancos centrais, diz, diante de inflação alta, tem que elevar os juros. Porém, essa matéria anterior aqui, ou a gente já colocou, da Economist, sobre os dois pesadelos, ele mostra, a ilustração é muito divertida, é o barquinho das economias ocidentais, de um lado está a cachoeira da possível quebradeira de empresas zumbis, de outro lado está o dragão da inflação. Eles estão em dúvida se eles elevam as taxas de juros, que é o remédio que eles conhecem para combater a inflação, temendo que se elevarem as taxas de juros às quebradeiras de empresas, de corporações zumbis, que estão penduradas em dívida e que são incapazes de suportar um aumento de dívida, ou mesmo as quebras dos bancos podem criar um problema muito maior do que a inflação. Uma crise financeira, uma crise bancária, evidentemente, é um problema muito mais grave econômico, social e potencialmente político, porque desencadeia a desestruturação das relações sociais convencionais. Então, esses bancos estão entre esses dois focos. E aí, nesse programa aqui, parece, nesse nosso programa, nessa edição de hoje, que parece um mar de lamúrias, nós vamos começar a ver as alternativas. Outras palavras também, mas o contexto em especial parte sempre do princípio que há alternativas. Nós não concordamos de maneira nenhuma com a ideia de que é mais fácil enxergar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. As alternativas estão na nossa frente. A ideologia busca bloqueá-las, mas nós vamos fazer o nosso pequeno esforço, modesto, porém valente, para demonstrar que existem alternativas. Antes de eu chegar nessa última fase, deixa eu ler aqui os comentários da Tereza e do Heraldo. Obrigado, Heraldo, chamando a gente de jornalismo de qualidade. Procuramos. A Tereza está dizendo, Antônio, vamos restaurar os ensinamentos do Zygmunt Bauchmann, criando metodologia de atuação social criativa nas ruas. Muito bem, Tereza, estamos aqui para isso. E daqui a pouco eu vou fazer um programa de uma entrevista que vai ao ar hoje com o Vladimir Safatle e a Veridiana Zurita, que fala de uma mobilização importante nesse final de semana. A Tereza está continuando o raciocínio. Vamos criar metodologia de atuação social criativa nas ruas, puxada com o povo nas ruas a partir de movimentos sociais ligados à cultura. Muito bem, Tereza. É uma das coisas que a gente mais precisa. Discutimos isso numa entrevista recente com a Sônia Fleury, promovendo coordenação com demais áreas temáticas, propostas criativas, bloco social nas ruas. Não temos grana, temos massa social, inteligência e criatividade. É isso mesmo, Tereza. Bem, mas vamos chegar aqui à conclusão do raciocínio sobre esse nosso primeiro tema de hoje. Como efeito secundário dessa crise, principalmente nos Estados Unidos, surgiu um outro fato que o Lucas vai colocar aqui, que é a fuga de dólares dos bancos. É um fenômeno forte nos Estados Unidos, talvez vire um fenômeno forte aqui no Brasil também. As taxas de juros subiram muito. Existem mecanismos nos Estados Unidos, como existem no Brasil também, está aí o tesouro direto, que permitem às pessoas, ao invés de manterem sua conta num banco onde a taxa de juros é zero, não são contas de milhares de reais, são contas de milhões, de centenas de milhões, de bilhões de dólares. Para que deixar no banco? Se é possível colocar em títulos do Federal Reserve, que pagam pouco, mas pagam, no Brasil pagam 8% de juros ao ano, reais, acima da inflação. É como se fosse um crescimento chinês que você tem sem fazer nada, botando o seu dinheiro no banco e deitando numa rede. em 10 anos a sua renda dobra. Se você tem uma renda, se você tem uma riqueza equivalente ao valor de uma casa, você deixa no tesouro direto, não faz nada, vai descansar. Depois de 10 anos você acorda e você tem duas casas em vez de uma casa. Isso foi pago por quê? Isso foi pago pela... É um dinheiro que foi criado pelo Banco Central, mas foi pago a riqueza que foi extraída da sociedade para você que tinha uma casa, de repente ter duas casas. Mas fechando o parênteses, o que está acontecendo é que embora as taxas de juros sejam muito mais baixas nos Estados Unidos, as pessoas, principalmente as pessoas muito ricas, estão retirando o seu dinheiro do banco e colocando em títulos do Federal para o exame. E são títulos líquidos. Quem já aplicou no Tesouro Direto sabe. Você tem uma poupança lá, você num dia tira, no dia seguinte caiu na sua conta. Então é a mesma facilidade de você ter uma conta bancária só que rende juros e é uma taxa pequena mas sobre capitais imensos. O que está acontecendo é o seguinte, as pessoas estão tirando as suas economias, hundreds of billions of dollars, centenas de bilhões de dólares estão fluindo, estão deixando os bancos e fluindo para os mercados, para os títulos públicos garantidos pelo Estado, o Estado, o Estado norte-americano. E aqui nós chegamos ao fim do nosso raciocínio, ao final feliz do nosso raciocínio. Dois textos, um deles é um pouco mais técnico e nós não vamos traduzir ainda hoje, é da Ellen Brown, essa economista, nós vamos botar depois aqui repetindo o link e vale ser conhecido. É uma grande teórica dos bancos públicos. Banking Crisis 3.0, crise bancária 3.0. Que alternativas? Então, nesse texto, a Ellen Brown vai argumentar em favor dos bancos públicos, vai demonstrar que não há nenhuma garantia, nem garantia, nem sinal de que esse sistema financeiro atual, apesar das imensas injeções de recursos, ele possa adquirir estabilidade. e diz que os bancos públicos são uma excelente solução. Ela diz em determinado momento que valeria a pena inclusive estatizar todo o sistema financeiro, mas enquanto não existe força para isso, os estados têm a condição, é o Brasil. É o programa que o governo federal, que o Lula propôs em campanha, como é, recupera? Esqueci o nome do programa, mas é o programa para alivar as 80% das pessoas que estão endividadas com o sistema bancário tradicional, tirando o nome dela do Serasa, como falou também o Ciro Gomes. É um programa que ainda não saiu porque o Ministério desenrola. Obrigado, Lucas, porque o Ministério da Fazenda, ao invés de mobilizar os bancos públicos para que eles assumam as contas dos bancos privados, está querendo discutir essa medida, adivinha com quem? Com a Febraban, com a entidade mais desqualificada para desenrolar a vida dos brasileiros que existem. Mas, enfim, a Ellen Brown repete que os bancos públicos, depois tem uma série de estudos, pode procurar em outras palavras que tem outros textos dela, em que ela mostra como... Não é esse texto ainda, mas pode deixar aí, Lucas, obrigado. A Ellen Brown, que é uma economista norte-americana, mostra como a importância dos bancos públicos não é simplesmente de substituir os bancos privados, mas a capacidade deles de gerar dinheiro. Os bancos, assim como os Estados, os bancos criam dinheiro do nada. E o banco público, ao invés de criar dinheiro para refinanciar a taxas escorxantes, como faz aqui no Brasil, ele poderia criar dinheiro para financiar o bem comum, financiar os serviços públicos, financiar o saneamento. Essa é a Ellen Brown. Mas esse texto último, e aqui nós vamos terminando esse tema, esse comentário, essa análise, esse texto do Ianes Varoufakis, que foi publicado no fim de semana e que outras palavras está traduzindo, você vai encontrá-lo hoje nas nossas páginas já em português, Let the banks burn, deixa os bancos queimarem. Ele diz o seguinte, esse fenômeno, das pessoas que eu acabava de falar aqui, das pessoas retirando o seu dinheiro do banco privado para comprar títulos públicos, ele precisa nos chamar a atenção para algo que não tem sido pensado. para que servem mesmo nas condições atuais de automação de bancos que vão fechando agências aqui no Brasil, a cada quilômetro que você anda nas ruas, você encontra uma ou duas agências bancárias fechadas. Para que servem mesmo se o sistema bancário é totalmente movido a sinais magnéticos, não é totalmente, mas é quase totalmente movido a sinais magnéticos, qual o papel mesmo que os bancos privados estão desempenhando?